Salve pessoal, aqui quem fala com vocês é o Ragnar da Zelle e hoje eu trago para vocês mais uma grande novidade E essa novidade é das grandes, hein? Para você que estava esperando o lançamento de Perfect World, eu trago para vocês o anúncio do lançamento europeu do game, tá? O que diferencia esse lançamento europeu de um lançamento americano? A gente vai estar jogando através do servidor europeu, dependendo da qualidade da sua internet, pode ser que o pin fique muito alto e venha dar algum tipo de lag Tirando isso, você não vai precisar de mais nada, não vai precisar de fazer route, não vai precisar ficar traduzindo chinês E o melhor de tudo, agora você que não estava conseguindo jogar demo chinesa, não conseguiu criar o WeChat que nem eu, não conseguiu aí criar aquele outro aplicativo que eu nem lembro o nome Vai poder estar jogando o game aí através do Facebook, através do Google Só ressaltando, se você for utilizar o Google, você tem que estar utilizando uma plataforma europeia, uma conta europeia do Google Pelo Facebook, eu pelo menos acessei pelo Facebook e não tem esse tipo de exigência Então eu vou estar criando aqui meu personagem com vocês, para vocês poderem acompanhar aí, já tomar algumas decisões Comecei escolhendo pela classe humano, para poder dar uma olhada aí no que o jogo oferece Então ele me deu dois tipos de humano Ah, não precisa saber o que é, será magro, será que caralho que era Ah, feiticeiro, ó, um feiticeiro que é um espada top, já comecei a gostar Além da classe humana, temos aqui os elfos Então os humanos tem aí um feiticeiro E um espadachim Os elfos é um clérigo E um arqueiro É, arqueiro é interessante para esse tipo de jogo E vamos ver Um da match, não sei te dizer qual que é a tradição disso Ah, é uma mistura de humano com animal Um bárbaro Só é bárbaro, é a única classe Eu vou de humano O jogo também não é de Underlock, tá bom? Então você consegue aprofundar o detalhamento do seu personagem, sexo O que é isso que... Ah, é clérigo, é o filho do elf, cadê o humano? Vou de humano Vou de humano porque eu quero ir aí de... De feiticeiro Cara, a personagem feminina é muito linda Deixa eu ver o masculino aqui do feiticeiro É interessante, mas não é tão bonito, né? Acho que eu vou de feminino nesse jogo aí Não vai, vamos fazer o nosso clássico lá de Brook aqui Vamos deixar ele mais... mais par Três opções de rosto Vou avançar Que eu quero ver até quanto eu posso editar ele Ah, é uma edição boa aqui, ó Então já se tornou mais interessante Cabelo Olha, as opções de caracterização São muito... São bem variadas, tá? Então... Não gosto muito de cabelo longo Vou meter aqui um cabelinho arrepiado Essa cara de ocidental não rola, não Deixa eu ver se eu consigo Olha aí, mais gordinho aqui Carinha mais descansado Tá um cara só dando puxechudo assim, mas Tem que irando um pouco mais esse queixo Deixa eu aumentar um pouco mais a maçã do rosto Deixa eu aumentar um pouco mais a maçã do rosto Aí, tá perdendo a queda do nariz Hair color Tem a opção de luz do cabelo Bem profundo e detalhado aí o... A caracterização do personagem Deixa eu ver a base Vamos jogar... Cadê o preto mesmo? Com... Ele tá muito inchado o rosto Olhando assim de perfil, olha isso... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Olha aí... Público... Colou... Público... Amém. É, não sei se é ruim ou se é bom essa história de caracterização detalhada, porque a gente se empolga, né, aquele velho clássico de passar horas aí criando personagem, eu gosto bastante, deixa cada personagem com os detalhes bem individual, bem próprio seu. Amém. Dá um sorrisinho, né. Amém. Amém. Um sorrisinho, um sorrisinho, um sorrisinho, um sorrisinho, um sorrisinho mesmo. Amém. Agora está ficando o cara mais ocidental, tirando a cara oriental. Cadê o vermelho Tia? Dá pra deixar uma pupila de cada cor Interessante isso aí Olha, tem até o Sharingan aqui Vai rolar um Sharingan, claro que vai rolar um Sharingan Um, o que é 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 o que é? Um Sharingan, eu só Para aí, você está que sendo gata, mãe que foi um Sharingan meio colocado Sem sombra Essa boca ainda não me agrada Sem sombra Um cortezinho de funkeira ali Não, está com muito cara de dó Vamos fechar aqui mais a cara Não me agrada o grancho ali E vamos para o próximo impasse O nome do personagem E partiu game Não me agrada o grancho ali Então começa aquele tutorialzinho Dois indivíduos ali do meu lado Não sei se é player, não sei se é Só para o tutorial Clicando aqui a movimentação Bem, como vocês podem ver Assim como já era esperado, não tem Autoplay, tá? Não tem autobattle Então, possivelmente Ema, ema, cada um com seus problemas Vou pular aqui, senão o vídeo já está longo Vai ficar muito mais longo Ah, parece que o tutorial é rápido Já acabou o tutorial, cabrô, não Ah, vai demonstrar agora que é uma batalha no ar Ah, vai demonstrar agora que é uma batalha no ar Agora que eu estou reparando, pessoal Não cheguei a jogar o Perfect World para PC Mas tem um clássico fight aí, no Facebook Onde o vídeozinho de apresentação do Byte é o Perfect World É aquela cena onde está a menina está voando no mar aberto Ou a baleia, tem uma baleia gigante à frente dela Assim, eu sempre fiquei curioso para saber qual era aquele jogo E eu vi essa baleia ali no começo da apresentação Não sei se vocês repararam Agora, relembrando bem o modo de voo A posição do inimigo É o Perfect World É aquele baleia E o tutorial não para de nem inimigo Vamos pular aqui Então, está aqui O início do jogo Vamos jogar no modo 3D Calibração de cor Deixa eu ver aqui Vamos jogar nessa aqui Então, pessoal, é isso Aqui já é o início do jogo, tá? Como vocês podem ver Esse jogo aí está 100% jogável Olha, já comecei aqui com os itens de primeiro acesso Então, é o jogo 100% jogável Forma do europeu aí Vou deixar o link na descrição Para vocês fazerem o download aí Para vocês estarem jogando O download é necessário tap-tap Até o momento eu não consegui o APK nativo Mas, pelo tap-tap aí Baixe aí a loja tap-tap Vocês vão poder estar jogando O jogo parece estar incrível inicialmente Beleza? Então, fica a dica aí para vocês Por hoje é só, pessoal E até o próximo vídeo do canal